Fala pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é o meu canal. E mais um vídeo da série Filmes que você deve assistir conta a outra história do professor de arqueologia e historiador Indiana Jones que mais uma vez se mete em grandes perigos. Ele infiltrará numa organização nada ortodoxa e com isso se meterá em grandes perigos. Numa distribuição Network Indiana Jones e o Templo da Perdição Versão Brasileira, Telecine O senhor nunca me disse que falava a minha língua, Dr. Jones. Só em ocasiões especiais. Então... O Dr. Jones encontrou Nuhashi para mim. E ele vai entregá-lo agora. Quem é esse, Nuhashi? Guarda esta arma, filha. E sugiro que você me dê o que me deve. Ou eu. Oh, Lau! Beba a sua saúde. Lau! Ele fez dois buracos no meu vestido de Paris. Cala-lhe a boca! Aqui dentro estão os restos de Nuhashi. O primeiro imperador da dinastia Manchu. Seja bem-vindo, meu rapaz. Andou bebendo demais, Dr. Jones? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Seja bem-vindo, meu rapaz. Isso é sério! Isso é sério! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?